Sebastião Rodrigues da Silva tinha 74 anos, um apaixonado pelos filhos e pelos netos. Ele era muito carinhoso, muito brincalhão, não zangava face com ninguém. Inclusive nós temos vídeo aí na internet mostrando o momento dele, brincando com a criança, com os netos. Era uma pessoa muito extrovertida, para ele perder a paciência dele tinha que ser algo muito sério. Sebastião foi encontrado morto no começo dessa semana, no Parque Itacoarau, no setor Goiânia Viva. O corpo estava com os pés amarrados. A suspeita inicial é de homicídio. A causa da morte, meu irmão me passou, disse que foi asfixia e estrangulamento, pelo enforca-gato que tinha no pescoço dele. O idoso tomava remédios controlados e tinha Alzheimer. O que a família quer saber é quem fez isso e o porquê. Ele não tinha inimigo, não tinha amizade com ninguém, não caçava conversa com ninguém. E como lá a gente recebeu notícia que naquele bosque, pessoas descem para lá também para fazer uso de droga, a gente tem essa hipótese que alguém topou com ele lá, falou alguma coisa para ele ou tentou, não sei, ver se ele tinha alguma coisa de valor para roubar e matou ele, não sei. Mas roubo não porque o relógio ainda estava no braço dele, não levava nada dele. Sebastião morava com uma das filhas e dois netos no setor Goiânia Viva. Segundo familiares, ele e a filha brigaram na madrugada do dia 27 de julho. E pela manhã, ele decidiu sair de casa sem avisar ninguém. Depois de algumas horas, a filha ficou preocupada, acionou os irmãos que passaram a procurar. O idoso foi encontrado no dia 31 do mês passado, dentro de uma mata. A gente procurou lá no Goiânia Viva, João Braz, Vera Cruz, Cidade Jardim, Dergo, qualquer lugar que alguma pessoa falava que talvez podia ter visto ele lá, a gente procurou no segundo e terceiro dia. Aí quando foi no quarto dia, as esperanças também já tinham acabado, de achar ele com vida, né? Até então a gente falava assim, não, a gente vai achar ele já morto, talvez ele passou mal, né, que ele tomava remédio controlado, talvez por esses dois ou três dias sem tomar o remédio, ele podia ter passado mal, ter caído e falecido no local, né? Aí quando foi no quarto dia, a minha esposa resolveu procurar mais três pessoas, que tinham tempo de procurar na parte da manhã, eu só podia ir depois do almoço, aí ela foi. No que eles foram, lá no bosque do Goiânia Viva, eles encontraram ele já caído, né, em estado de decomposição. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Altemon e os irmãos querem respostas e que o culpado seja punido. A gente quer que seja esclarecido para que quem fez isso com ele venha pagar, porque pode fazer com outra pessoa. A gente só quer justiça para que venha um pouco de alívio, trazer de volta não vai trazer. O sentimento que a gente sente de impunidade, porque uma pessoa de 74 anos não tinha como se defender. Não tinha. Não tinha.